Não, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa soldada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente me afirma na rabadela Não quero mais nada só sentada na donzela Que passa descustando na favela É foda, eu me apeguei nessa bebeza Que passa descustando na favela Tá sentada nela Que passa descustando na favela É foda, eu me apeguei nessa bebeza Segura, calma a emoção Cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa soldada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente me afirma na rabadela Não quero mais nada só sentada na donzela Que passa descustando na favela É foda, eu me apeguei nessa bebeza Que passa descustando na favela Tá sentada nela Que passa descustando na favela Uma instrução a me ame, né? 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 Amém.